O aplicativo Pardal está de volta nas eleições de 2020 e a cada novo pleito que passa, o aplicativo tem se aprimorado e tem com o objetivo fazer com que os cidadãos se tornem fiscais durante as eleições, no combate à corrupção. Mais informações a respeito desse assunto é o que você confere agora. O aplicativo foi criado em 2014 pela Justiça Eleitoral e de lá para cá vem sendo aprimorado a cada eleição. Com o fim do prazo dos pedidos de registro de candidatura, o TSE disponibilizou no último dia 26 a versão mais recente do aplicativo que pode ser baixado em qualquer celular, tanto Android ou iOS. O objetivo maior do aplicativo é facilitar o trabalho de apuração dos tribunais regionais eleitorais e do Ministério Público Eleitoral que agora pode contar com o cidadão como fiscal da eleição no combate à corrupção eleitoral. O aplicativo vai receber denúncias relacionadas a ilícitos na propaganda eleitoral. Na nova versão do aplicativo, o denunciante deverá enviar uma foto e um relatório sobre a irregularidade a ser apurada. Em se tratando de temas que não sejam sobre propaganda eleitoral, o aplicativo enviará o contato do Ministério Público Eleitoral. Após a denúncia, o aplicativo enviará um e-mail de confirmação da denúncia. Só lembrando que o sistema não aceitará denúncias sem o preenchimento integral dos dados, evitando assim qualquer tipo de denúncia fraudulenta ou se passando por terceiros. Agora nós atualizamos o boletim epidemiológico aqui da região norte, falando um pouquinho sobre a Covid-19. Parnaíba já ultrapassa os 6.800 casos confirmados de Covid-19. Parnaíba já ultrapassa os 6.800 casos confirmados de Covid-19.